Vamos falar do acorde menor, vamos lá O acorde menor É possível você também usar acorde Improvisar só com o maior por cima do acorde menor Como é que funciona isso? Vou te mostrar na prática aqui A música que a gente vai usar Como exemplo agora vai ser o So What Que vai ser essa música que só tem dois acordes Bom, se na primeira música Todo acorde era maior mesmo Então não tinha muito o que fazer Se você sabe tocar sobre o acorde maior E só tem acorde maior, você só precisa tocar Agora, como é que eu faço isso no acorde menor? Você vai no relativo Então esse Ré menor Você vai tocar o relativo dele Fá maior E esse aqui, o relativo dele Sol bemol, sétima maior Pronto Se eu sei tocar sobre o acorde maior Eu resolvo o acorde menor também E vamos ver como é que soa Como é que fica isso Na prática Olha só Deixa eu tocar um acorde menor aqui Acorde menor De Ré menor Tá? Então eu vou tocar agora Ó Tá no Ré menor Eu vou tocar Visualizando o Fá maior E aqui eu tenho Fá maior E aqui eu tenho Fá maior aqui 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 Então por exemplo Ó No início aqui Fá maior E aqui eu tenho Fá maior E aqui Funciona perfeitamente Funciona perfeitamente Difundida Difundida nesse canal Que é essa aqui Ó Então se você nunca tocou isso Pega agora e toca Ó Tá vendo? Então eu vou pegar aqui ó Partindo da terça Desse acorde maior Que é o relativo De Ré menor É isso que você vai tocar Toca isso E você fatalmente vai ouvir isso acontecendo Em outras músicas Porque isso aqui é uma parte muito estrutural Isso aqui é É fundamental Que se você quer desenvolver improvisação Você quer criar melodias Você precisa entender isso aqui Você precisa Você precisa ter esse movimento na sua mão Essa Essa melodia na sua mão Essa frase na sua mão Tem que ter Todo mundo tem E você também Se você quiser falar essa língua Sabe quando você está aprendendo uma língua estrangeira E você precisa aprender as primeiras palavras Na verdade Mais do que as primeiras palavras Porque palavras soltas não te ajudam muito Mas as primeiras frases Aquelas que vão fazer sentido Que vão Te salvar Não vão deixar você morrer de fome Você precisa saber E essas frases Matrizes São fundamentais Para quem quer desenvolver A improvisação E chegar a improvisar Sem pensar em escalas Porque esse é o caminho Que vai te levar Para improvisar Sem pensar em escalas Esse é o caminho Do DNA da improvisação É o caminho Do não Não ficar Pirando com um monte de teoria A teoria A teoria é legal Você saber Mas na hora Que você for Para a prática Ela definitivamente Não te ajuda muito Então você deixar O seu consciente A sua mente consciente Interferir no processo De criação Vai Limitar os seus poderes Vai diminuir A sua 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 capacidade De improvisação E agora aqui Vamos ver Como é que fica Isso na prática Na música Eu vou colocar Aqui agora O backing track Do So what Que tem esses dois Acordes E a gente vai Ouvir como é que soa Então vamos lá E aí o que que acontece Ele vai Também trocar Peraí Puxar mais pra cá Aqui Pronto Pronto Tá aqui E o que que vai acontecer Você Vai entender Que a harmonia Fica Ré menor Toda vida Depois ela vem Pra Mi bemol No Ré menor Eu vou tocar o Fá Então por exemplo Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó E depois aqui né Só com isso aqui Eu já consigo criar Já consigo improvisar E depois obviamente Quando ele mudar pra Mi bemol Eu vou chegar isso tudo pra frente Meio tom Então Come on Ó Ó Subiu. Percebe? Quer dizer, eu estou pensando em um acorde maior e estou aplicando em um acorde menor. Funcionou no acorde menor também.